aí vai lá no começo você que se vendia era esse jeito aí vender o dás já tentei já tudo errado já se vendei foi para um show mona davi moroca então é mais por causa do amadorismo e de certo começo né acontecer de tudo que era tinha show tipo um desse que eu dou exemplo aí você chegar lá é acabou que ninguém teve muita procura aí de repente choveu sei lá não tem lugar que choveu fudeu assim ninguém vai paulistana ele tipo chega tarde no uma hora sai na chuva tá suave vai com as roupa vontade porque sabe que vai chegar no baile vai pá tem lugar que pá dá uma fechadinha no tempo já compromete todo toda noite aí no final das contas o público era o pessoal local organizadores as namoradas deles garçou é um outro que chegava uns 10 pagante mas que que acontecia era sempre encantador tinha isso o pessoal é que pensa eles são acostumados lá com as coisas que eles fazem o cenário lá aí você chega bom aí com os berimbau e cantando e dançando e eles representam é então eu sempre chamei atenção né enquanto eu circulava fazer achou essas coisas sempre batia bom de falar o cara é um neguinho pá sempre tanto é que ao longo do tempo eu também tive isso me apoio muito eu sempre tive apoio da classe artística então mesmo também não sendo um cara de número não sei o que KLJ DJ Marco eu vejo que você tem sempre teve um respaldo desses caras da antiga pessoal sempre fechou fechando se eu fosse tá nome vou esquecer muito também mas o pessoas o cenário da parte das mais diversas partes possíveis sempre me apoiaram né jornalistas alguns muita muita gente ao longo da caminhada foi apoiando porque né sempre vi alguma coisa também da hora né cara cara